e é boa tarde vou demonstrar para vocês agora a central multimídia da casca instalado na nova arranja 2015 tá mantém toda originalidade os controles de volante a volume mudança de músicas todo o painel a rádio auxiliar fone cd menu olha aqui tá ela tem integrada com gps vamos clicar no gps aqui já tá já tá atualizado tá vamos voltar no menu aqui é que a gente tem ajustes né áudio vídeo navegador relógio é logo para você colocar logo da do carro tem as funções vamos colocar aqui rádio por exemplo a telinha aqui é acho que é seis polegadas alguma coisa não é tão grande mas é bacana ficou show de bola o acabamento perfeito pode olhar aqui tá não tem detalhe entendeu troca tudo aí tem a gente tem um sistema de equalização aqui show de bola tem bluetooth tá dvd já são grava fazendo um vídeo né demonstração aqui aqui vai ficar bacana vamos colocar um cd dvd né que não tinha agora tá em gente tá super satisfeita aqui ó rindo à toa aqui ó meu amigo tiago vai ter um usb vai receber ficou no local original tá câmera de ré vamos colocar aqui e aí aproveitar que tá carregando e show de bola visão na câmera perfeita é hd né olha a imagem tela led olha a volume ao som aumentar aqui no controle aqui né e aí tem bluetooth tem tudo tá gente a única coisa que você perde é o voz comando aí não tem jeito mas você ganha outras outras coisas o usb e quem quiser a gente vai clicar no menu o pendrive pendrive colocou o pendrive você ganha também uma conexão pai pote tá essa vídeo pelo pendrive tá bacana mantém toda a ordinalidade do carro se quiser instalar e sentar em contato com autofono aquele abraço